Como o Rauzito disse, o mapa aqui está ainda um pouquinho mais TR, já vem agora pro domínio. Ali tá rico no redondo, ele vem posicionado, Katsumeirates pega dois já, já derruba dois jogadores, tem uma vantagem agora de dois a mais o time da meta, e o Nox vem chegando agora pra tentar impedir o plant, mas já foi feito, né, C4 no chão, e agora fica nesse 4 contra 2, o Alisson bem posicionado, cruzado de mira dentro do bomba e tá muito perfeito, o Supex já busca o primeiro jogador, o Supex finaliza, ou melhor, buscando informação, Alisson tá ali cravado, acaba acertando esse disparo, excelente trabalho do AWP, mais uma eliminação, segurando agora toda a passagem, Nox! Pulando? A terceira, no pulo, na smoke ali, ele finaliza o quarto jogador do time da meta, e aí vai pro abraço, vai pra garantir o quarto ponto, a virada pra equipe argentina, que lance, que round faz o Alper, o capitão argentino desse time que por enquanto já está colocando uma sequência de 4 rounds. Ali, né, esses smokes, né? Hum, duelo, tava muito certo, tava bem esperto agora o Meijer, no avanço pra cima do Kutzmeiretz, segundo jogador derrubado do time da meta, vem a tentativa de entrada agora lá pro bomba da B, muita pressão nessa parte do mapa, o Luchov tá bem, lá de trás o Deco marca o avanço da porta, esperando só na hora de abrir, só que o Supex tá cravado, né? Bom posicionamento, a BR finalizou o Meijer, na sequência vem o Deco pra cima do Supex, colocando todo mundo pra baixo, deixando apenas o ABR, somente ele de pé contra 3, 4 jogadores do lado argentino, oitavo ponto tá chegando, Raul. É, ele que gosta de jogar com o Nick de vez em quando de abra cadabra, né? Vai ter que fazer mágica agora, não é difícil. Tá aí o Deco. Dois companheiros de equipe da galera lá pelo meio, em abertura agora mais um, que isso? Cai absolutamente todo mundo pela base, na verdade, na chegada da base, o Cants-Meiretz consegue, lá pelo barco finalizar o Nox, Luchov tá esperto que tem mais um jogador nessa parte do mapa, agora o Alisson fica na responsabilidade junto com o Cants-Meiretz, já foi de base o Alisson, acabou caindo, o Cants-Meiretz é o último jogador contra 4, e aí o Meijer vai pra cima. Alguma eliminação, Suplex também posicionado pelo meio, tá todo mundo muito próximo, o retake vai acontecer porque eu acho que a bestia vai conseguir plantar dentro desse bomb site. Tá tentando limpar, mas ele vai ouvir, né? E esse 3 contra 2, vamos ver, Meijer, esse 3 contra 2 é perigoso, olha a posição do Deco, vem abrindo agora, Suplex tá suspeitando, não conectou o disparo, primeiro já foi, apareceu ali na meira dele, vai no pré-pareco tentando finalizar mais um, acaba segurando um bom spray, Deco! Colocando pra baixo agora o Delboni sozinho de AWP, ele vai colocar a Molotov, vai clicar e vai direto, não quer nem saber, não vai não, não foi direto, acabou não apostando, e aí o Meijer marca... Mas eu achei boa a descrita do Delboni também, não dá aquele primeiro contato, né? Ah, sim, pra mim... Opa, é isso, é esse avanço aí que o time da meta precisava, mas o Tomazin coloca um ponto final nessa vantagem pro time da meta! Ele ouviu já, tá? O Suplex ouviu essa... Ouviu, ele sabe! Suplex agora vai avançando, vai buscando esse contato, o timing dele foi preciso, né? Pegou ali na smoke, com a mão... com a smoke na mão! Perfeito, né? E o... o... o ABR pode conseguir alguma informação aqui interessante nesse mercado de detalhe, né? A Sepato tá lá atrás, eu não sei se eles têm... Eu não sei se eles têm essa informação de gol, a equipe da meta, mas eu acho que não, não tem não! E olha a troca, né, de posição! Suplex indo lá pro bomba da A, enquanto o time recuperando a bomba aqui pro bomba da B, e possivelmente, né, executando aqui pra essa parte do mapa mesmo! E aí é uma situação difícil, né? E agora não tem muito o que fazer com o Suplex, né, cara? Ele tá... ele vai ficar o mais próximo do meio pra tentar rodar o mais rápido, mas... Ele botou pra B! Minha primeira molotada agora na abertura! Ainda certo o primeiro, mas é cobrado! 16 ações! Açado buscando informação, e agora sim, vem a abertura! Tá pelo meio, o Deco já visto o primeiro, insiste na posição! Alisson tomou algum dano ali, e olha o Cut, já foi, hein! O Cut já passou lá pro bomba da B, não sei se a galera sabe dele! Consegue agora esse primeiro contato, o ABR, finaliza lá pela janela! Souberam dele! Deco aparece, o Cut está no chão, na ligação, foi surpreendido, man! A BR aparece muito bem pra derrubar, pra trazer a vantagem! Luchove vai insistindo! A segunda, quem sabe a terceira kill! A C4 está no chão e Luchove! Eu não sabia disso, mas assim, falando nele, já começou os trabalhos aqui por sua... Ele quer mais, ele vai pra cima! Mais um jogador agora, fica pressionado lá pela região da jungle! Vem a assistência do main end! Acabou caindo, será que consegue o punch? Opa, pedrador do suplex, hein! Tem que tomar cuidado, a granada vem pra cima do Alisson! Acabou derrubando, deixa sozinho o suplex! Ele de deserto chegou, será que encaixa mais uma pedrada? Dessa vez não! Entrada agora rápida! Primeiro jogador já eliminado, Deco se mantém por ali! Tem um cruzado de mira com o Tomazice, entrada pro bomba da B acaba complicando um pouquinho mais! Insiste na posição, olha o avanço do Tomazice, perfeito pra derrubar mais um! Fica no dois contra dois e o plant ainda não foi feito! Kutz, Meretz, quem buscou o último jogador e agora numa situação bem tensa! Não tem informação dos players, Raul! Não tem informação dos players, mas eles param um pouquinho da B, tá? A Sombra acabou entregando o Kutz avançando ali pela região do mercado! Vamos ver a Abraão! A BR com 22 de vida, Luchovem também tem ali! E ele é bom no clutch, ele é bom demais! Equipe da besta, vamos lá! Round agora lá pro bomba da B, Tomazice já segura o primeiro jogador! Deku tá esperto agora na assistência, vem todo mundo pra cima dele! Segura mais um ali na entrada, derruba C4, vai colocando todo mundo do time da meta pra baixo! No meio da Smoke, no pulante, Deku! Você, tipo, a carga, não vale a pena se sacrificar isso, né? Isso é muito mal, né? Eu julgo muito! Tomazinho agora fez a abertura, Suplex segura muito bem pra cima do Nox, 4 contra 2, vantagem boa pro time da meta! Vai segurando pelo menos muito bem esse comecinho de segunda metade! E agora tá explotado ali o Deku, vamos ver se ele consegue alguma coisa lá por cima, Suplex traz uma e... Explosão e o Molotov acaba segurando um pouco, o Kunturek tá ali na curva de distância! Segura o primeiro e o segundo jogador também, derruba C4! Vem a troca do Luchove! Suplex tá bem posicionado, acabou errando esse disparo, foi finalizado! Aí, explosão pro bomba da B funciona! Mas o Alisson tá bem posicionado, vamos ver se a galera vai suspeitar desse avanço, dessa posição bem agressiva dele! Dois contra dois, o primeiro tá no chão, ele tem muita granada ali pra ser utilizada, o avanço encurta na distância, e o Nox fecha! Mas ainda assim não é o suficiente, o Nox faz a abertura, já pega pelo meio, já põe um segundo por ali, é trocado, mas a situação da meta agora é o Alisson, fazer o que eu sinto! Opa! Essa briga agora pelo meio, briga interessante, 3 contra 3, começou o round mais rápido, já fica interessante, Suplex tenta conectar esse disparo de scout e a arma, as armas do time da meta é... Sai, 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 sai! Vai, vai, vai! Onde está o Kurtz Meretz? O Tomazin suspeitou já! Opa! Ele escutou, viu? Já tenta antecipar, mas o Tomazin tava esperto! Que isso! Ele é muito bom, o Tomazin! E o Kurtz acabou não tendo nem chance, fez a abertura na mira, foi eliminado, e com isso a vantagem fica pro time da Bestia, excelente oportunidade pra fechar o game! Vamos ver, Deco pelo meio, acho que ele escutou, hein? Ele escutou a movimentação, pegando ali o armamento, pega de lado o ABR, somente o Suplex! Ele contra três jogadores! Lá pela ligação, vai tentando segurar, aparece ele de lado, vamos ver, marota, interessante o marote aqui do Suplex! Ele conseguiu acertar pelo menos o primeiro jogador, agora tenta a segunda eliminação, mas aí cai na mira da Bestia! Que garante a vitória, 16 a 7! E vai a grande final do CBCS, o Xbet, Raul! Salvo engano, a produção pode até me corrigir se alguém ali for pesquisar, eu estou puxando essa informação meramente da minha mente! Mas, salvo engano, a gente não... Mas, salvo! Mas, salvo!